Ele quando saltar por aqui... Vai ser difícil ele vai, eu estou morto, não é? Pois! Pair aqui! Caralho, não não, mais um hito, mais um hito! Foda-se�데! Cumm, cumm! Affido se ele estava a pensar que me vai mandar ali abaixo, não vem? Foda-se! Foda-se! Não, não não, não! Não 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 não! Caralho... Não posso, não posso, não posso, não posso, não caralho, não querido, filho da puta, vamos fazer assim, eu acredito que o gajo não tem espada, portanto, se o gajo não tem espada, afinal tem espada de ima e estou fudido, totalmente fudido, mas o gajo que eu não lava ainda podia conseguir matar-o, mas não consegui, caralho, eu venho por aqui e não sei o que é que vou fazer da minha vida, exato, não sei o que é que vou fazer, mas agora ainda vai ter que dar para resolver isto, porque eu não sei como é que é, mas eu não quero falecer. Pai, eu como bosta às vezes, mais nada pá, mais nada, mais nada. E ora boas pessoal, que aí falo de mim, estamos aqui com mais um videozinho, pois é pessoal, estamos aqui com mais um videozinho, desta vez estamos aqui com um videozinho de Skywars, aqui no Cubecraft, já não trazia algum tempo, porque ultimamente, sinceramente, tem sido difícil encontrar o Cubecraft em boas condições, porque os updates de Minecraft lixaram completamente aqui o sistema tipo de lag e isso, e os servidores estão meio esmarados todos, pelo menos eu acho isso, tenho essa opinião, não sei o que é que vocês deixam, mas deixem aí também nos comentários a vossa opinião acerca disso. E basicamente pessoal, estamos aqui no Cubecraft e nós vamos jogar Skywars, vocês sabem como é que isto funciona. Eu queria só pedir já uma coisinha aqui no início do video, pessoal, já sabem, há aí uma pessoa nova aí no YouTube, o YouTube mudou para quem ainda não reparou, está tipo, oh my god, o like desapareceu, não sei o que mais, não pessoal, vocês agora têm de carregar em cima daquele botãozinho que já estava lá de like, agora esse botão tornou-se carregável, ou uma cena assim, clicável lá, e vocês carregaram lá em cima e deixaram um likezinho. Queria pedir para vocês fazerem uma coisa, que é carregarem no botão que está no sítio onde estava o gosto, que é o botão que diz partilhar, e fazerem isso no vosso Facebook, aqui diz partilhar, diz Facebook, podem estar descansados, não é nada de mal, pessoal, simplesmente vai publicar o meu video no vosso mural e isso ajuda imenso o canal, pessoal, acreditem pessoal, isso ajuda, tipo, mesmo, até se tubo. Portanto, vocês já sabem como é que isso funciona, eu boto quando estiver dentro de uma sala, por isso, até já. E bem, pessoal, estamos aqui dentro do primeiro Skywars, eu queria só aproveitar para dizer uma cena, por isso é que comecei a gravar um bocadinho mais cedo, já escolhi aqui o Kit Sword, pessoal, uma seninha, vocês já sabem que a meta aqui do Skywars é sempre 1000 likes, mas estou sozinho e vai ser épico, aposto que o vídeo vai ficar épico, vocês têm de deixar aí o vosso apoio para fortalecer aí mesmo, em massa, e ajuda imenso, pessoal, deixar aí o vosso likezinho e fazerem o que eu disse, se quiserem, não é, se não quiserem, não façam, mas ao menos deixem o vosso likezinho que ajuda sempre, não é? Vamos aqui ver e tal, apanhar aqui um achadito para apanhar vlogs, isso vai ser preciso vlogs com a certeza. Pessoal, vocês já sabem também, o barulho que vocês estão ouvindo é de um teclado, como foi fornecido pela minha parceria nova, que é Cooler Master, e para quem não viu deve ver o vídeo de unboxing, é só procurar aí no canal, escreve Cooler Master, uma cena assim, está aí. Foi um vídeozinho extra que eu pus no dia que cheguei aos 20 mil, pois é, já somos mais de 20 mil, pessoal, eu não fiz um especial para os 20 mil, eu guardei-me para os 25 mil, porque assim faço aos 25, depois faço aos 50 mil, não se chateem comigo, não digam Oh, time aí, vamos bater, pá, vamos bater porque devias ter feito 20 mil é total, e 20 mil, a meu ver, é total, e é como eu digo, isso é tão um bocado lá mais de tentar dizer isso, mas é tipo, parte de um sonho tornado realidade, pessoal, porque eu sempre quis isto, tipo, desde o miúdo, sempre curti essa cena, sempre, e ok, eu matei-me dois, isto não, pá, isto não, vai ser demasiado desagradável, mano, pá, aquele gajo está ali, está-se armatório, eu não curto isso, porque aquele moço, aí está, mas agora foi lá baixo, não me acredito, foi lá baixo, jogue muito, jogue muito, jogue muito, o que eu estava a dizer, pessoal, porque eu sempre quis fazer isto, tipo, sempre quis fazer vídeos, e, desde que andava na escola, que, desde que andava na escola, WTF, como se eu agora, não fosse para a escola outra vez, estou a dizer, desde que, tipo, uma nono ano, para aí, uma nono ano, que já vai lá uns anitos, pessoal, eu já tenho 12º, não é, e agora vai-se tirar um ano zero da faculdade, portanto, já vai lá bem uns anitos, e sempre, tipo, tive a ambição de fazer vídeos, e fazer as minhas cenas, e poder ganhar com isso, ganhar com isso, ainda não chegámos muito bem lá, quer dizer, já chegámos a alguma cena, porque só o f... pessoal, não sei o que é que se pessoal também me perguntem, mas o jogo minimizou, pronto, continuando, só o facto de ter as parcerias, tudo já ajuda bastante, e, a verdade é uma, acaba-se por... vocês motivarem muito uma pessoa, sinceramente, pessoal, e também, partes onde uma pessoa esteja mais triste, da mesma maneira que eu, vos alegro a vocês, pelo menos esperem, muitas pessoas partirem isso comigo, eu fico bastante contente por ver as pessoas partilharem isso, não é, aí está, e eu também me alegro com os vossos comentários, alegro-me com as vossas sugestões, e ver que o canal está a crescer, deixa-me muito contente, e há muita gente que me pergunta, oh, Timmy, deixas que o canal está a crescer da maneira que tu queres, pá, está a crescer fixe, pessoal, eu não tenho, tipo, uma maneira de querer o canal crescer, tipo, o canal está aí fixe, está a crescer bem, vou fazer aqui um coração, aparentemente temos aí subs, já somos 20 mil, e, se correr tudo bem, espero que sejamos mais 10 vezes 20 mil, sejamos 200, 300 mil, porque eu não tenho ideia nenhuma de desistir, pessoal, agora, quando eu for para a faculdade, eu vou ter de pensar muito bem no assunto, porque, basicamente, as cenas vão ficar mais complicadas, porque eu, agora, para quem não sabe, estou em casa ainda, como todos vocês devem estar, não é de férias, ou, se calhar, já não, alguns já devem ter começado as aulas, não sei, pessoal, sinceramente, eu não sei a que altura que a escola normal começa, portanto, também não quero estar aqui a dizer cenas, porque eu não tenho a certeza de que me posso arrepender, portanto, vamos, vamos, saltar para aqui, vamos aqui, este, bacana, mandamos já o gajo de lá abaixo, vejamos outro gajo, está aqui, ok, aqui, saltar para dar crítica, isto está básico, e os ítamos dele, hum, ok, boa notícia, ítamos dele, tipo, poucos porcos, eu estou a transpirar, pessoal, e, ultimate, porquê é que estás a transpirar, sabem como é que é, sou muito ótimo, isto fica aqui um calor de caralho, não estou a brincar, é porque, basicamente, eu tenho que estar com a janela fechada, e está bastante abafado o tempo, apesar de estar a chover, sim, isto aqui é Portugal, é Porto, e está a chover, e está um calor de caralho, mas pronto, passando à frente, vocês não querem saber disso, pessoal, eu quero vos pedir mesmo a sério, a cena de partilhar, eu gostava também de experimentar isso, porque, é como eu digo, eu só consigo ver se isso faz, assim, tanta diferença com o vosso apoio, mas eu tenho ouvido muito, muito pessoal a falar disto, e, que esse botão de partilhar é épico, e está a ajudar os youtubers imensos, eu não sei, pessoal, se vocês quiserem experimentar, e ajudar aí o canal, eu acho que não custa nada, não é? Vamos aqui ver, cuidado, ultimate, pois, eu estou fudido, já reparei nisso há algum tempo, porque talvez matei-me dois, mas na boa, vou ver se consigo mandar um lá baixo, ora bem, ora bem, isto vai ser complicado, sem dúvida alguma que vai ser complicado, porque uma time de dois é uma time de dois, não é? E basicamente estou eu e esta time de dois, mais nada, pronto. GG, pessoal, GG, bem, isto é ser esperto, isto é jogar com a cabeça, caralho, eu posso até nem jogar muito, mas isto é ser esperto, isto é ser esperto, pessoal, e agora vocês, eu espero de ser uns cães, então isto é ser inteligente, já sabem, quero o vosso likezinho, mil likes, tem de ser easy, pessoal, easy, sozinho, pessoal, juro-vos que esteve a primeira vez, o primeiro Skywars que eu estou a tentar gravar, e já está uma win, fácil, vai, pessoal já sabem, eu volto que eu estive dentro da próxima sala, por isso, até já, e bem pessoal, estamos aqui para o outro, para o outro aqui, Skywars, eu acho que é o segundo, porque, ah, eu já joguei mil, e perdi todos, porque, ah, estou a jogar uma bosta hoje, não sei o que é que se passa, não é que eu jogue muito, mas hoje, na tapioca, normal, e, nada de jeito, aqui exato, temos aqui só uma chat, vamos aproveitar já, e cortar aqui um bocado de árvore, para ficar com blocos, e vamos já tentar trabalhar os blocos, e fazer rachar para a ilha de lado, este no dois, este no três, não, o arquerque está no dois, porque temos chatas, felizmente, e, ah, pronto, o que é gatinho, o problema é que toda a gente está a olhar para mim, é isso que eu não queria, não é, cara, eu vou buscar aqui fazer isto, assim, e o gajo vai começar a ver que eu estou aqui, a tentar ir, e o gajo agora não está a pensar, e eu mando lá abaixo, aí está, já mandei um gajo lá abaixo, está o Lplay, agora cheguei aqui, construir o caminho, e tal, tranquilamente, olhar para trás, ver se está alguém, não está ninguém, ou seja, vamos aqui mais, aí está, matamos, já tinha calças de dímil, mas eu também tinha, portanto, não fico chateado, terem que ir lá abaixo, continuando aqui no rush, que está sendo um rush, para vocês que estão a ver, mesmo, um rush, tipo, até Stubble, aí está, fazendo caminho aqui para ele a do lado, espero bem que uma sorte tenha com um lobo, uma merda dessas, seria de veras desagradável, e se eles queirem na água, como é o óbvio, basta assim, não é, que é para não haver dúvidas, vamos ver aqui os bacanas, não, eles queiram mesmo lá abaixo, foram os dois mesmo lá abaixo, já soltámos 5 players, 5 players, sabe o que é que são 5 players, é mesmo pouco, vocês não têm noção, melhor, vocês têm noção, não têm, aí está outro lá abaixo, estamos a limpar tudo, pessoal, eu não sei quantos é que limpámos, não faço ideia, mas limpámos, tipo, para mais de muitos, 3 players, caralho, aí está, acertei já uma acertada naquele gajo, aí está, agora estou a arriscar muito, mas vai-se arriscar na mesma, porque posso, arriscando ao máximo, porque eu fiz isto no início do jogo, aqui esta ponta, e eu disse que assentimos, caralho, parem com essa merda, foda-se, a sério, caralho, já te disse, vocês sabem, que assentimos, se me matasse, não vou ficar chateado, caralho, se me matasse, não vou ficar chateado, mas sabes, que é que eu também vou ficar chateado, mas se fizerem isto, caralho, pá, eu não quero que vocês trobem as chinas, pá, foda-se, mas pronto, vocês é que sabem, está morto, é o que importa, apesar de não ser assim, que eu queria jogar, mas pronto, vocês é que sabem, o que é que fazem, e estamos full de dima, agora, o mais importante, é matar aquele, que é o último palhaço, que está aqui vivo, nos outros não eram palhaço, mas pronto, my god, eu estou a ver que está ali, um gajo ali atrás, eu estou a ver que está ali, ele pensa que eu não o estou a ver, mas eu estou a ver ele, eu não sei quem é, mas estou a ver, não, não, caralho, vamos lá ver, pá, amigos, amigos, negócios à parte, não, que desagradável o homem, foda-se, e eu não vou tirar print, não vou tirar print, já disse, tiro print, depois no lobby, se, com quem quiser, quem quiser, depois eu tiro no lobby, agora jogo é jogo, isto aqui é Sky Wars, e Sky Wars, andam-se à luta, pá, Sky Wars não é jogo para meninas, Minecraft, aliás, é um jogo muito mais, ai, ai de vocês, quem sabe que Minecraft é um jogo, vocês não viram bem os homens e isso, não veem bem a acessibilidade dos bichos, aí está, dá para acertar por ali, caralho, a sério, andamos a brincar, isso, aí está, calmo, vamos ter calmo, vamos manter a calmo, caralho, que tensão, pessoal, estou aqui mesmo, ffff, não, vamos fazer aqui mesmo, grande amor, porque eu não quero falecer, não quero mesmo, pá, não dá, não dá, esta merda aqui, eu vou acabar por fazer merda, vou acabar por fazer, pá, e nem nada, não é isso que eu quero, caralho, sai daí, sai daí senhor, está aqui uma merda do caralho, foda-se, safoda, anda lá, anda lá, GG caralho, GG pessoal, deixarem o bossexinho, se não tinham deixado a bocado, deixar agora, merece, GG, eu vou dizer GG caralho, pessoal, já sabem, eu volto quando estiver na próxima sala, pessoal, mil likes, tem de ser easy, tem de ser easy, mais easy, impossível, eu volto quando estiver dentro da próxima sala, por isso, até já, e bem pessoal, estamos aqui em mais um Skywars, e basicamente estamos aqui outra vez no mapa, mas rum, porquê, porquê pessoal, porque as salas ando meio maradas, e eu entrei na primeira que, na primeira não, eu estou a entrar nas salas, porque eu já tentei gravar mil vezes, vá, mas pronto, não importa, não importa, vocês também já devem estar a ver pela quantidade de fails, e não pensem que, oh my god, tem aqueles fails, aquilo teve, seis persianas que ele falhou, não tem nada a ver pessoal, ou cinco sianas, quantos fails tiver, não tem nada a ver, eu só meto nos fails as cenas que acho que estão engraçadas o suficiente, para tirar uma gargalhada, vamos lá continuar, aqui, vamos já ali, para aquele lado, assim, que é o que é preciso, e o gajo não está a contar, o gajo pensa que é a Black Swagger, e cenas e tal, não é? exatamente, e agora venho aqui, eu sei, eu peço imensa desculpa, mas teve de ser, teve de ser, porque isto tem de se limpar, não é assim que isto funciona, não é assim que isto funciona, peço imensa desculpa, mas tem de ser, eu peço desculpa, eu tinha dito que é 100 times, portanto, ao menos, não fiz a badalhaca, disse que é 100 times, e está a ser 100 times, vamos lá ver, agora, como é que deixa de ser, e este vai ficar pessoal, este Skywatch vai ficar de qualquer maneira, porque eu se perder, se perder, caguei pessoal, vocês também dizem, não me ponham showings, não me ponham showings, portanto, eu não quero que vocês deixem-me dar o apoio, se eu perder, mas eu confio nas minhas capacidades, eu acho que não vou perder, agora, que isto importa, aqui, jogar a sério, mas é, e ganhar esta, esta chata, que isto é easy, na vossa cabeça tem de ser easy, se na vossa cabeça for o difícil, acabou, vamos lá ver, ir ali para ele de lado, vai ter de ser, pombas, pombas, estão 7 players, na falta de gente, até Setúbal, aí está, calma, 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 rapaz, rapaz, calma, muita calma, pode ser isso, mas eu tenho isto, isto manda-te também lá, vejo, dá no mesmo, exato, vai mandando-me disso, que isso ainda é uma boa, manda-me disso também, isso, isso acerta mesmo, oh sim, acerta-me, acerta-me mesmo, ele está ali a puxar de 7, porque ele tem ar, percebem, tem ar, dá para, eu sei que vocês estão a conseguir ver que ele tem ar, querem ali, oh sim, também dá para puxar de 7, assim que não tiveres ar, faz sentido que assim seja, ora bem, eu vou pegar nisto aqui, gasta-se a filha da puta, pronto, tudo bem, eu vou ignorar, aí está, vamos escapar por aqui, e eu quero arranjar um arco, pronto, o gajo de CEO, não é, o gajo de CEO, não sei o que é que eu vou fazer, mas pronto, não importa, eu vou para o outro lado, onde é que está, está ali uma gaja, uma gaja ainda por cima, uma gaja, melhor companhia, impossível, uma gaja, estão a brincar, não sabem o que é uma gaja, vocês não devem estar a ver bem a situação, está a escrever, hola, não sei se é ela que está a escrever, mas pronto, se eu digo que é ela, portanto, deve ser ela, se não for ela, para cima, se eu desculpa, porque eu já vi que não era ela, não sei o que é que é a ti, vem-se por aqui, agora a gaja vem subir, todo cheio de fé e tal, mas não tem tempo para pegar na arma que quer, e aí está, já foi a vez, muito básico, calças de imã, eu já tinha, capacete, não tinha, as botas foram lá em baixo, mas se foda, e eu vou pegar nisto aqui, eu queria mas era um arco, ela tem arco, não tem arco, tem arco, mas eu só tenho, ah, tem bué flash, tem bué flash, tem bué, tem bué, o sacerdão, caralho, pumas, acertei, exato, vamos aqui, saltamos aqui para este lado, saltamos para aqui, tumbas, andamos a brincar, só podemos, não, nada disso, nada disso, lá para baixo, eu estou fudido pessoal, estou fudido, porque é que estou fudido, porque estão os dois a tentar me matar, os dois, não é um, são uns dois, vamos ter calma, aquele gajo ali já estava todo contento, a pensar que já me ia, ao meciviar, pois, porque o arco dele tem power, mas não, não é? eu vou ter de descer, e fazer aqui um bunker, uma cena que eu nunca curto fazer, mas vai ter de ser, se não, foda-se, não me acredito pessoal, não me acredito, isto é impossível, isto é impossível pessoal, vejam, parece que estão em time contra mim, parece que estão em time contra mim, foda-se, e bem pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado, já sabem se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like fantástico, também não se esqueçam de favoritar se adoraram, outra cena muito importante que eu tinha falado no início do vídeo, já sabem, não se esqueçam de carregarem do botão que diz partilhar, escolher a opção de Facebook, e podem escrever um textinho qualquer para os vossos amigos, e carregam e ok, e se mandam para o vosso mural, e é awesome pessoal, ajuda imenso, e eu peço desculpa para esta última não ter sido uma vitória, mas pronto, vocês também dizem para não passar vitórias, e isto é boa tarde, e pronto, eu queria acabar de gravar este vídeo para pô-lo a renderizar, eu acho que vocês também acharam graça não é mesmo, porque eu fiquei mad, também fico sempre, vocês curtem que eu fico mad, pessoal, mas basicamente é isso, também não se esqueçam de cenas muito importantes, deixar o likezinho na minha página de Facebook, que é muito importante, deixar o likezinho na minha página de Facebook, depois também, seguirem-me no Twitter, no Instagram e no Ask, pessoal, eu vou-vos ser sincero, eu, o Twitter, ainda tenho poucos seguidores lá, não me passo assim tanto tempo lá, mas por exemplo, posso dizer que tenho poucos seguidores, como quem disse, o Instagram tem menos, mas eu criei o Instagram há muito menos tempo, basicamente no Instagram, eu todos os dias vou ao Instagram, todos os dias vejo o que vocês comentam no Instagram, para quem não sabe, o Instagram é uma cena que só dá para Androids, mas não custa nada, pessoal, se vocês não têm Instagram, criem o Instagram, não precisam de postar fotos para criar o Instagram, simplesmente seguem-me, e estão a apeditar as cenas do canal, que eu só posto lá, no Facebook, pessoal, aposto bem cenas, a perguntar quando vocês querem um vídeo extra, quando vão gravar, portanto, se quiserem jogar comigo, também seguirem-me no Facebook, é uma boa escolha, no Twitter, pessoal, eu sinceramente, posto lá os vídeos, e posto lá às vezes umas mensagens, mas dá-me uma rede social, que eu não uso muito, no Ask, eu todos os dias respondo às vossas perguntas, todos os dias, pessoal, respondo às vossas perguntas, e pá, e peço também no Facebook, no Twitter, e nas outras redes sociais, para vocês deixarem cenas no Ask, porque eu acho que é uma cena engraçada, interessante, apesar de haver lá perguntas retardadas, mas isso é cagativo, os ex-obes quitados, é para deixarem um likezinho no vídeo, e mais nada, e é mesmo isso, mas é isso, sinceramente, vou voltar a repetir, eu sei que já disse isto duas vezes, mas já sabem, deixarem o vosso likezinho, ver se conseguimos chegar aos 1000, para o próximo, ter na mesma facecam, pá, se não chegarmos, eu provavelmente vou trazer na mesma com a facecam, mas pá, não custa nada, perdem um segundo, chegar ali um likezinho, para quem não sabe, o like agora é no sítio, onde aparece lá tipo, 100 likes, é nesse sítio onde tem aí, 100 likes, é aí que se carrega, e é isso pessoal, que foi o último, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e fui!